Plantar na época certa é uma das coisas mais importantes para você ter uma boa colheita. Bem-vindo a Taulam, eu sou André Toledo e esta é mais uma lista do que plantar este mês. Esta lista é para o mês de junho para a região sul. E o que vamos plantar na região sul, então, no mês de junho? Vamos plantar acelga, agrião, alface, alho, alho poró, almeirão, beterraba, brócolis de inverno, cebolinha, cenoura de inverno, chicora, couve manteiga, couve chinesa, couve flor de inverno. E atenção, é o último mês para você plantar couve flor de inverno. Depois deste mês de junho, ela vai entrar em uma janela onde já não é mais interessante plantar couve flor de inverno. Então, continuando. Então, continuando, você vai plantar também espinafre, rabanete, rúcula e salsa. Esta lista é baseada na lista da Embrapa das 50 hortaliças mais plantadas no Brasil, divididas por região e por mês. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. E se você já é inscrito, ative o sino de notificações para receber sempre em primeira mão os nossos vídeos. E até o próximo vídeo. Valeu, gente! Tchau!